Interessante, ô Charlão, das pessoas que eu conheço no mercado, eu não consigo encher as minhas 10 dedos onde eu indicaria alguém O que você acha daquele fulano, do ciclano? Eu acho que não enche 10 dedos das pessoas que eu confiaria a minha palavra e falaria Cara, esse cara você pode seguir que eu garanto Ele não vai te passar pra trás, ele vai te ensinar alguma coisa Você é um desses caras Porque, cara, eu comecei com você e toda vez que você fala comigo A gente sente na pronúncia a dor de quem foi lá, mergulhou No poço, conseguiu lutar com o jacaré, pôs a cabeça pra fora e falou Não, peraí, meu, eu não vou cair dessa vez ainda não E tira a cabeça Eu e o Charles, na nossa época, a gente vivenciou muito, mas muito mesmo Situações que até hoje são apresentadas pra quem tá começando E aí eu queria usar o Matheus pra ele entender e o público entender Que tem maneiras de você barrar muitas das asneiras que a gente faz lá quando começa Então, por exemplo, se eu perguntasse pro Charles Já teve dia que você operou, operou e de repente você tava ganhando há uma semana E em um único dia você destrói sua cabeça? Claro Perde todo o financeiro e ficava devendo na conta? Claro Eu vou falar que eu também Mas, por exemplo, se eu perguntar pro Matheus, o que que o Matheus responderia? Eu, na verdade, quando eu tava iniciando meus estudos aí no mercado financeiro Eu resolvi estudar que assim, ó Não só estudar setup, o que que faz um trader vencedor e setup e mindset Mas o que que destrói um trader? O que que faz aquele trader não ter sucesso e virar estatística da FGV? E uma das coisas é disciplina Então disciplina tanto de parar de clicar quando chegar na meta Não querer mais do que a meta Disciplina de esperar o setup chegar E quando ele chegar, não hesitar pra acionar o setup E uma das coisas que eu tô sobrevivendo é só por causa disso Então... Mas pensa assim, ó É que o que eu achei que você ia falar Isso não calhou da resposta assim Mas é pro pessoal entender que tem maneiras de se fazer A gente criou uma regra onde você mantém Um capital pequeno na conta Porque caso você apresente um dia de fúria Teoricamente você vai cometer os erros que eu e o Charlon cometemos É normal, é justo Até porque o cara tem que testar, né? Os caras falavam pra mim E eu falei, não, vai lá, eu acho que eu não vou fazer isso que esse cara fez Eu sou diferente É, só que aí eu descobri que era tudo faria no mesmo saco A gente vai errando Então assim, eu queria passar pro cara o seguinte Se eu começo com muito dinheiro na conta A chance de eu ser pego por esse dia de insanidade minha É muito fácil Então o cara que começa É a história que você falou lá, por exemplo Se o cara alocar em ação Ele vai ter dois dias Dê mais dois Que o dinheiro dele tá preso Não tem acesso ao dinheiro Se você reduz o dinheiro que você tem em conta Você não tem acesso ao dinheiro Então você vai fazer menos merda A meta, por exemplo, positiva ou negativa Ela sugere que você vai chegar lá Nesse ponto onde Eu determino Esse é o valor que eu aceito perder Esse é o que eu ganho Eu cheguei lá e parei Vai fazer com que eu não clique Demasiadamente Muito no dia E eu acredito que o Charles Ele tenha também Métricas Porque assim A gente acaba vendo Não é porque o cara é meu aluno Ou seu O problema do seu aluno É igual o que o meu vive Sim O cara clica pra caralho Ele tá com a meta na mão É a terceira E aí, como fechou? O cara tava dois pau pra ver Fechei negativo Pois é Como assim, mano? Entregou tudo Era o problema que eu passava Então assim A gente foi criando regra Pra que tentar inibir isso A pergunta é assim Hoje eu acredito Que se o cara seguir uma série de regras Ele consegue viver tempo suficiente Pra ele amadurecer no mercado E eu não acredito que o Charles Faça os caras ganhar Eu faça ganhar E eu acredito que esse cara Vê vivenciar tempo suficiente Pra ele entender Que assim, pera lá O buraco não é aqui É mais embaixo Eu tenho que ter essa postura Eu tenho que ter essa prudência E é o que a gente tenta Você como aluno Chegando aqui sete meses É o que eu tento passar pra você O que eu tentei, né? Você já fez o curso Então Em termos de Vivência de mercado Eu aprendi muito Às vezes com o Charles Batendo papo aqui Tomando uma cerveja A gente já se encontrou várias vezes A gente tava agora no boteco E trocando ideia com ele Eu abri a mente dele Numa questão Ele falou É Faz sentido Vou correr atrás disso Exato E ele vai falar coisas pra mim Que eu vou, meu Vou pensar nisso aqui Faz sentido pra caralho Se ajuda a Cori Se não ajuda o Sky Exato Agora O que que o iniciante É Porque assim É a parte mágica da coisa Mas a mágica é maligna Eu tava falando com um aluno meu Eu não vou citar o nome dele Porque normalmente Quando eu falo Depois o cara Você falou mal de mim Numa live O meu ponto Não é falar mal É ponto A Mas assim O cara faz a mentoria Ele faz Central do Scalp Ele tá acompanhando Há dois anos E aí ele chega pra mim Ah, ontem eu fraquejei Quebrei a conta Eu até entender isso Ele falou Ontem eu quebrei a conta Mas ele falou Ah, tinha uma meta e meia na conta Perdi tudo Eu falei Faz parte do jogo, amigão Uma meta e meia Não faz diferença nenhuma O problema é que eu vejo Depois de dois anos O cara achando que ele é muito mais Do que qualquer um É aquela história que você falou Cara, eu não faço isso Eu nunca consegui fazer esse número O cara com meia dúzia de dias Já tá fazendo Tem algo errado Eu sempre fiz na loucura Ganhar financeiro na loucura Eu ganhei Mas quando vinha essa patada Meu amigo Fazer é fácil Difícil ganhar dinheiro Ganhar momentaneamente Hoje, amanhã, depois E quando vem a boleta negativa Você esconder Ou ficar envergonhado Aconteceu comigo Muitas vezes Então assim O problema é que não tem Como você esconder de você Não tem Aí fica muito foda Mas assim A experiência que o Charles tem A que eu tenho Ela avisa hoje assim O que eu posso falar Eu não consigo falar pra um cara E falar assim Minha amiga Compre aí 500 lotes Você vai ganhar nesse trade Não, não dá Porque pode dar errado Pode até dar certo Mas que diferença vai fazer também Sim Mas o que eu quero dizer é o seguinte Eu não quero ter essa responsabilidade De dar certo ou dar errado Eu acho que essa tem que ser Uma decisão do ser humano Do indivíduo Eu vou por 500 lotes Eu me sinto confortável E eu estou preparado para isso Ok Então assim O que eu falo? O caminho pra você chegar lá É aqui Devagarzinho E aí eu entendo Que cada um vai Pondo as asas de fora De acordo com a sua evolução O que que você Poderia falar pro cara Tipo Meu É pés no chão Porque você Tá É engraçado Normalmente as pessoas Escutam Ou ouvem Quem tem a mesma situação A mesma A mesma A história parecida Eu estou começando Esse cara também Por que ele está fazendo Diferente ou não? Quando eu tenho Uma distância muito grande O cara vai falar assim Pô O charlão não quer Que eu ganhe dinheiro O Igor não quer Que eu ganhe dinheiro Porque eu estou indo bem E eu não estou pensando E você está tentando Evitar o cara De quebrar ali na frente Exato E o cara Só que aí Quando o cara chega pra mim É justamente que ele vai chegar Quebrado de novo Aí eu tenho que falar Eu não te falei E depois é Mais 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 Aí você é ruim por dois lados Uma por estar avisando Segurando o cara E a outra depois Porque você falar que avisou E depois que o cara Toma uma sapatada É muito difícil recuperar o cara Moralmente o cara Fica abalado O que que você tem Pra falar pras pessoas Porque assim Você é um cara diferenciado Você resolveu vir Você resolveu aprender Você resolveu ser prudente Fazer uma métrica Medir Quantificar E Você quer tanto Quanto eles Talvez eu O cara fala Ah o Igor está com a vida feita O charlão está com a vida feita Mas você não Você está aqui E você quer chegar lá Sim É na verdade Basicamente seria Começar com prudência Como tu colocou Se for pra se machucar Se machucar pequeno Pra gente ter Essa possibilidade De aprender Ter fôlego Ter fôlego Pra aprender Respirar com a cabeça Fora d'água E outra questão Também que eu acho interessante Comentar pra quem está começando Que eu vejo isso E muita gente que está começando Que está começando Querendo bater grande É que quando a gente bate grande A gente está tão preocupado Em acertar Que a gente perde um pouco Da 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 mentalidade De aprender Então a gente A gente descarta Essa parte de aprender Porque a gente quer acertar E se eu estou batendo Um contrato Eu não quero acertar E o inverso também Se você se machucar O foco de aprendizado Esquece E agora é recuperar 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 também Normalmente as pessoas Vêm com Ah não Tu posso Super Não Ninguém pode perder nada Então quando eu perco Ai caralho É porque assim Quando eu vou bater um contrato Eu não vou bater um contrato Pra ganhar dinheiro Eu vou bater um contrato Pra aprender Aqui que entra Aqui que não entra Se bate aqui E acontece isso Eu não bato mais ali Essa é a minha dica Pra quem está começando Começar pequeno Pensar grande E crescer rápido Que nem o Monteiro fala Basicamente é isso Aí tem uma outra Que é boa Então que é assim Então por exemplo Eu vou bater um contrato Tá começando Vou bater abaixo De cinco contratos Aí o que acontece Quando você bate um contrato Lá de repente Você acerta uma operação Um contrato Tá te dando Trinta, quarenta reais Aí você não para De operar no dia Não aceita os trinta Nunca que você vai parar De operar com trinta, quarenta reais Não vai parar de operar Mas acontece que O trinta, quarenta reais Já é uma mágica financeira Absurda Que você conseguiu 4% Absurdo 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 E aí a gente não para de operar Aí quando eu me doutrina Quando eu crio esse hábito Digamos assim Quando eu bato cinco contratos Lá na frente Eu estou fazendo Por exemplo Cento e cinquenta Duzentos reais Você para de operar? Não para Aí quando você vai Para vinte e cinco contratos Você está fazendo lá Já oitocentos Pau Você para de operar? Não para Não para Então quer dizer Já criamos o hábito Desde o início De um hábito ruim Porque o ideal Seria eu falar assim Eu bati um contrato Aqui eu tenho quarenta reais Fecha o HB Fala assim Mas trinta reais Não vai fazer diferença No teu financeiro mensal Mas para esse negócio aqui Ele está finito Está feito Por que? Porque se eu ficar fazendo isso aqui Ao longo do tempo E fazer uma composição De um swing O negócio A firma vai para frente Mas quando a gente já bate lá Cinco contratos Pega cento e cinquenta reais Não para de operar Porque quer trezentos e cinquenta Chega no trezentos e cinquenta Não para de operar Porque quer setecentos E aí Você não tem limite Não tem regra nenhuma Você vai, vai, vai Até dar ré Vai, vai, vai Até dar ré Vai, vai, vai Até dar ré Foda Isso é uma constante De todos os casos Por isso que precisa Gerenciamento de capital Na verdade Tem que ter um plano bom E seguir o plano Isso Mas todo mundo vive Isso que o Charon falou Ele ganha, ganha, ganha E volta tudo Dá ré tudo Inclusive nós, cara Se você for bater contato Na tua frente ali Hoje nós vamos chegar Num momento ali Que se for eu e você Sentado junto Na frente do computador Vai chegar uma hora Que nós vamos pensar assim Agora nós vamos para cinquenta pau Hoje, no dia Quando você vai ver Eu meti uma grana Você meteu uma grana Até dar ré Você vai, vai, vai Até dar ré Vai, vai, vai Até dar ré Quer dizer Tem que achar um lugar Tipo assim, ó Tem um cipó lá Para você alcançar Aí você tem que tentar Pular e catar no cipó Catou no cipó Você salvou a pele No dia, bro No dia Qual que é o teu tamanho Não importa o teu tamanho O cara tem que ter Uma boa noção De quanto que ele quer O que que ele está sonhando O que que ele tem Talmejando Porque senão Se torna muito fácil Se você ficou olhando a tela A cada dois minutos Tem uma operação Para fazer, cara Você não para nunca Não dá Então é muito complicado E é cansativo Então é muito complicado